O que é o Zodíaco? O Zodíaco pode garantir a sua vaga no nosso ritual de outubro. Agora em setembro temos Deméter, ritual de prosperidade, que será agora domingo. Nesse vídeo está indo ao ar no sábado. E vamos ter em outubro o ritual das bruxas. Então participe e garanta a sua vaga no ritual que você preferir. Na descrição tem também os links dos cursos de Reiki, Grimório de Afrodite e Mesa Radiônica Quântica. Seja membro para receber benefícios exclusivos, curta, comente, compartilhe. Sem mais delongas, primeiro signoar em dinheiro e trabalho. Mês interessante para você resolver assuntos pendentes no ambiente profissional, no ambiente de trabalho com colegas, com clientes. Para quem busca emprego tem favorecimento a partir do dia 10. Também é um mês interessante para resolver questões burocráticas. Na vida amorosa, solteiros e solteiras têm novidades chegando através de algum amigo, de alguma amiga, alguém que vai apresentar alguém legal para você. Para os comprometidos e comprometidas é um mês de mais romantismo, de mais intensidade no relacionamento. Na saúde, atenção com a visão, com vista cansada, com catarata, com algumas questões de grau de óculos também, de repente. Fica de olho nisso. O banho para você esse mês vai ser um banho de elevante. Na quarta-feira, pescoço para baixo, a cor para você é azul claro, o cristal quartzo azul. Próximo, siga no touro, dinheiro e trabalho. Pessoal de touro, tem que ter um pouquinho de atenção com contos do vigário. Cuidado com investimentos arriscados, cuidado com promessas mirabolantes envolvendo dinheiro. Na vida profissional, quem busca emprego tem a oportunidade a partir do dia 13. Para os autônomos, os profissionais de carteira assinada, o mês é interessante para que você possa fazer algum tipo de reciclagem dos seus conhecimentos de trabalho. Na vida amorosa, solteiros e solteiras, tenha chegado ali de alguém do passado batendo a tua porta. Claro que não no sentido literal, mas alguém do passado te procurando por mensagem, algum meio de comunicação. Para os comprometidos e comprometidas, a recomendação é não deixar o relacionamento desgastar. Tentem passear, fazer alguma coisa diferente. Na saúde, atenção com a sua parte renal. Beba mais água. Banho para você esse mês é um banho de hortelã na quarta, pescoço para baixo, a cor para você é laranja e o cristal é a cornalina. Próximo signo é o signo de gêmeos, dinheiro e trabalho. O pessoal de gêmeos vai ter um pouquinho de dificuldade para organizar as finanças esse mês. Alguns gastos podem surgir de forma repentina. Para quem busca emprego, tem oportunidade a partir do dia 17. Para os autônomos, os profissionais de carteira assinada, tenha paciência. Utilize melhor as palavras. Cuidado para não se envolver em mal entendido. Na vida amorosa, solteiros e solteiras, tem contatinho chegando, mas só para coisas casuais. Pelo menos você vai se sentir mais querido, mais valorizado, desse ponto de vista de atração física. Seu charme estará em alta, mas realmente só para coisas casuais. Para os comprometidos e comprometidas, a recomendação para você esse mês é que você evite atritos com par, principalmente por conta de coisas mal entendidas no dia a dia. Aquelas coisinhas, aquelas picuinhas do dia a dia que podem atrapalhar coisas de ciúme, coisas de simidice, de fofoca. Fica de olho nisso. Na saúde, atenção com a coluna. Banho para você esse mês. Canela de velho no sábado. Pescoço para baixo. A cor é ocre. E o cristal é o olho de tigre. Próximo, siga no câncer. Dinheiro e trabalho. Pessoal de câncer vai ter uma novidade esse mês. É possível que você consiga resolver uma questão envolvendo papéis, burocracia. Pode ser a compra e venda de algum imóvel, de automóvel, mesmo o recebimento de uma questão de justiça favorável. Na vida profissional, quem busca emprego tem oportunidade a partir do dia 19. Para os autônomos e os profissionais de carteira assinada, é um mês interessante para fazer dinheiro. E junte também esse dinheiro. Não adianta fazer o dinheiro e gastar na mesma proporção. Você ainda é gastando muito. Prosseguindo, então, com o câncer. Vida amorosa dos cancerianos e cancerianas. Para os solteiros e solteiras, a recomendação é que você saia mais, que você veja a gente, saia do casulo, saia ali da bolha que você está inserido. Para os comprometidos e comprometidas, a recomendação é evitar de pegar no pé do par com relação a ciúmes. Na saúde, fique atento com relação à parte de articulações das pernas e pés. Banho para você esse mês vai ser um banho de alfazema no sábado, pescoço para baixo. A cor para você vai ser lilás e o cristal é ametista. Próximo signo é leão, dinheiro e trabalho. Pessoal de leão, vai ter um mês interessante para realizar algum tipo de investimento interessante. Não é nada arriscado, mas é um investimento que pode trazer para você algum tipo de renda passiva, ou mesmo seja algo que você queria há um bom tempo, tá? Fique atento a isso. Bom, para a sua vida profissional, quem busca emprego tem oportunidade a partir do dia 12. Para os autônomos e os profissionais de carteira assinada, a dica desse mês é que você tente relevar um pouco mais os assuntos profissionais, evitar de se estressar, porque isso pode afetar a sua saúde. Na vida amorosa, solteiros e solteiras têm possibilidade de se envolverem com alguém que já possui um relacionamento pré-existente. Para os comprometidos e comprometidas, alguns aborrecimentos por conta de ciúmes mútuos. Na saúde, cansaço físico e mental, estresse, atenção com a qualidade do sono. Banho para você esse mês vai ser um banho de boldo, na cesta, corpo inteiro inclusive, cabeça, cor é branca e o cristal quartzo leitoso. Próximo signo, virgem, dinheiro e trabalho. O pessoal de virgem vai ter um mês interessante para arrumar as finanças, para se reorganizar, fazer de repente uma renda extra também. Para os autônomos e os profissionais de carteira assinada, o mês é interessante para fazer dinheiro, o mês é interessante também a nível de criatividade, você obtendo destaque no trabalho através do seu lado criativo. Para quem busca emprego, a partir do dia 19 está bacana. Na vida amorosa, solteiros e solteiras têm grandes novidades. Eu vejo mais uma prioridade maior para vocês nesse mês, a nível de trabalho, a nível de finanças mesmo. Para quem já é comprometido, quem já é comprometida, o mês pede para que você e o par tentem reavivar um pouquinho a chama da paixão nesse relacionamento que anda um tanto apagada. Na saúde, atenção com a coluna, com a região, sobretudo, da lombar. Banho para você esse mês vai ser um banho de abre caminho numa quarta-feira, pescoço para baixo. O cristal para você é o citrino e a cor é amarela. Próximo signo, Libra, meu signo querido. Vida profissional financeira. Quem busca emprego tem oportunidade a partir do dia 20. Para os autônomos e os profissionais de carteira assinada, mês que é necessário você organizar um pouco melhor a sua agenda, o seu tempo, mas você conseguindo sim dar conta do recado e alcançando os seus objetivos. A nível financeiro é um mês bacana também para ganhar dinheiro. Tem alguns gastos ali repentinos que vão surgir, mas você conseguindo dar conta do recado, conseguindo prosperar, fazer sobrar ao invés de faltar. Então, mesmo tendo os gastos, você consegue prosperar no mês de outubro. Na vida amorosa, solteiros e solteiras poderão ter ali um encontro com alguém especial esse mês e essa pessoa poderá ali, mais adiante, proporcionar um relacionamento sério para você, caso você se permita. Para os comprometidos e comprometidas, a recomendação é passear, fazer coisas diferentes, não deixar o relacionamento cair na rotina. Na saúde, atenção com alergias das vias aéreas, banho para você esse mês. É um banho de calêndula no domingo, o corpo inteiro inclusive cabeça, a cor é dourada, o cristal é a pirita. Próximo signo é escorpião, mas antes deixa eu beber um golinho d'água. Agora sim, escorpião, dinheiro e trabalho. O pessoal do escorpião tem que ter um pouquinho de atenção. Vocês podem ser chamados ali a ajudar alguém, um familiar, um amigo. É possível que haja um gasto de grana para esse mês, tá? Assim, até pode ajudar, mas dê a mão, mas não dê o braço, senão vai ficar sem o braço, tá bom? Ajude com equilíbrio, ajude sem tirar do seu também, sem tirar daquilo que é necessário para você sobreviver. Para quem busca emprego tem oportunidade a partir do dia 25. Para os autônomos e os profissionais de carteira assinada, alguns aborrecimentos com clientes ou mesmo colegas de trabalho. Vida amorosa, solteiros e solteiras, tem bastante contatinho chegando, mas nada sério. Vai ter mais de dois aí contatinhos caso você saia um pouquinho mais, né? Mas nada relevante assim não, só para dar uns beijinhos mesmo. Para os comprometidos e comprometidas, intensidade a nível íntimo, no entanto relacionamento a nível de diálogo não muito bom. Então tem que equilibrar um pouquinho melhor isso, né? Na saúde, atenção com o seu sistema gastrointestinal, melhore a sua alimentação. O banho para você esse mês vai ser um banho de alecrim na terça-feira, corpo inteiro inclusive cabeça. A cor para você é verde e o cristal é a jadeíta. Próximo signo, sagitário, dinheiro e trabalho. Mês que vocês podem vir a gastar mais do que devem, tá? Então fique atento com as finanças. Para quem busca emprego, a partir do dia 13 está favorável. Vida dos autônomos e dos profissionais de carteira assinada, você tendo ali convite para de repente fazer algum tipo de parceria profissional, para ter uma transferência de trabalho, alguma mudança pode chegar para você para esse mês, tá? Uma mudança inclusive inesperada. Na vida amorosa, solteiros e solteiras poderão se envolver em algum tipo de triângulo amoroso. Fique atento a isso para não se estressar. Para os comprometidos e comprometidas, veja vontade de pular cerca, não recomendaria, tá? Na saúde, atenção com relação às mãos e aos braços, tá? Articulações dos membros superiores. Banho para você esse mês vai ser um banho de Guiné na terça-feira, e a pescoço para baixo. A cor para você é vinho e o cristal é a granada. Próximo signo é Capricórnio, dinheiro e trabalho. Recomendação para o pessoal de Capricórnio é evitar de contar as suas ideias, os seus projetos para os outros. Alguém pode colocar uma invejazinha, tá? Para quem busca emprego está favorável a partir do dia 17. Para os autônomos e os profissionais de carteira assinada, criatividade em alta e você conseguindo também fazer ali algum tipo de atividade, de trabalho que vai obter destaque pelos seus esforços. Vida amorosa, solteiros e solteiras têm novidades chegando através de redes sociais. Mas tem que se permitir também, não adianta criticar a rede social, né? E não se permitir viver nada trazido por ali. Para os comprometidos e comprometidas, a dica é que você e o par tentem recriar momentos alegres em locais diferentes. Passeie um pouquinho mais. Na saúde, durma um pouco melhor, está muito cansada a sua mente. Banho para você esse mês, banho de boldo. Na sexta, corpo inteiro, inclusive cabeça. Cor, prata, cristal, quartzo, leitoso. Próximo, seguindo aquário, dinheiro e trabalho. O pessoal de aquário vai ter oportunidades de mudança de carreira ou mesmo de crescimento numa área, num local que não esperavam antes. Isso para autônomos e profissionais de carteira assinada. Para quem busca emprego, a partir do dia 19 está bacana. E no dinheiro, vejo o dinheiro entrando, o dinheiro novo chegando para você. Vida amorosa, solteiros e solteiras têm contatinho chegando através de redes sociais. Para os comprometidos e comprometidas e fortalecimento do relacionamento de vocês. Na saúde, atenção com a sua parte renal. Beba mais água. Banho para você esse mês vai ser um banho de pétalas rosa e vermelha. Na sexta-feira, pescoço para baixo. O cristal para você vai ser a rodocrosita. E as cores rosa e vermelho. Próximo, sigo no signo de peixes. Dinheiro e trabalho. Pessoal de peixes vai ter um pouquinho de aborrecimento envolvendo finanças. Gastos repentinos surgindo para esse mês. Para quem busca emprego, está favorável a partir do dia 22. Para os autônomos e profissionais de carteira assinada, a necessidade é de você fazer algum tipo de aperfeiçoamento profissional através de um curso. Você não pode ficar parado. Tem que se reciclar, senão você vai dormir no ponto. Vai perder oportunidades. Vida amorosa, solteiros e solteiras. A possibilidade da chegada de alguém na sua vida novamente, que veio do passado para os comprometidos e as comprometidas. O mês pede atenção com aborrecimentos no relacionamento por conta da influência de uma terceira pessoa, um familiar, uma pessoa que se desamiga, tentando minar essa relação de vocês. Na saúde, recomendo atenção com relação à sua pressão arterial, a ansiedade também. Fica de olho nesse lado mais emocional. O banho para você esse mês é um banho de pétalas rosa branca, na cesta, corpo inteiro inclusive cabeça. A cor vai ser prata e o cristal é o quartzo branco. E esses foram os conselhos do horóscopo do mês de outubro para todos os signos do zodíaco. Gostou? Curte, comenta, compartilha. Se inscreva e seja membro. Querendo marcar sua consulta comigo, me procure no WhatsApp. 21-979-06-4248, nosso zap já. Na descrição tem também os links dos cursos de Reiki, Grimório de Afrodite e a Mesa Radiônica Quântica. Um forte abraço para você. Que os deuses nos abençoem. Excelente mês de outubro para todos nós. Prosperidade sempre. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho